A TV Cultura exibe o filme Infância Clandestina, no Cinecute, deste domingo, 25, às 23 horas, horário de Brasília. Na década de 70, em pleno regime ditatorial argentino, o menino João e sua família vivem clandestinamente por discordar do governo. Quando ele se apaixona por Maria, coloca em risco disfarce que os protege dos truculentos soldados, tudo para viver seu primeiro amor. A TV Cultura exibe o filme Infância, no Cinecute, no Cinecute, no Cinecute, no Cinecute.